Não toque no Play 3 Boris, eu tô saindo Não toque no Play 3 Mas não toca no Play 3 Eu quero tocar no Play 3 Boris, eu esqueci Boris, você é um filho da p... O dia seguinte Boris, eu tô saindo E não toque no Xbox Não toca no Xbox Quero jogar Xbox Boris, eu perdo... Vai perdoar pra sua mãe Boris, eu tô saindo E não toca no PS Não toque no PS E não toca no PS Boris E não toca no PS